O mais cedo eu aprender a lutar, mais habilitado eu vou estar para as grandes lutas, porque a vida é dura para quem é mole. Então eu quero conversar com você uma coisa muito prática sobre as batalhas que nós enfrentamos ao longo de nossa vida. A vida não tem sido fácil para ninguém, provavelmente se você acha que a vida é só difícil para você, é porque você não tem parado para conversar com os outros. E aí então você começa a achar que você é um sofredor maior, que ninguém sofre mais que você, que há um complô no mundo espiritual para te destruir. Está assistindo demais de volta para o futuro. Certo? A vida é difícil para todo mundo, certo? Porque o negócio está desafiador para todos. Vivemos tempos difíceis. Ah pastor, é mesmo, nunca nesse período de pandemia, é tanto divórcio, tanta... Menino, que palhaçada é essa? Então para com esse negócio de, ah não, porque o vento contrário, a tempestade, o problema. E se tem uma coisa que não falta para nós é tempestade. É com fartura, né gente? Todo dia entra o mar se revolta, e lá vem querendo afundar a gente. Não, Jesus falou, passemos para outra banda. Se ele falou passemos, é porque nós vamos passar. Sua vida vai andar segundo força e sabedoria. Tem gente que tem força demais, mas não tem sabedoria nenhuma. Tem gente que é sábio demais, mas não faz nada. E agora o que vão fazer? Lutar pela vida. Porque a vida é dura para quem é mole. Para com essa palhaçada de dar desculpas. Ah não, porque eu não posso estudar, porque eu não posso... Porque a minha família é isso. Para de fazer desculpas. Nós viemos nesse mundo para quê? Para tirar onda, maluco. Onda, onda, onda. A hora que a morte chegar, você dá um beijinho no ombro e vai embora. Quem fica, que fica. E eu estou indo para encontrar com o meu mestre. Certo? Agora não, um povo esquisito. Sabe? Ando doente, não pode ver nada agora. Depressivo. Eu era moleque e não tinha nada disso, maluco. Nada, nada. É? Isso. Foi nesse ambiente que nós fomos forjados. Nós não tinha lá nada. Nada, nada, nada. É. Mesmo uniforme para dois irmãos. Trocava no meio do caminho. Mochila era saco de arroz de cinco quilos. Uma pobreza, maluco. Com dificuldade. Já comi bucha de tomar banho. E sua padinha, quando ela era novinha. Igual abobrinha. Broto de bambu. Bertalha. Oh, meu Deus do céu. E ame, catava na beira do rio. Sabe o que isso formou? Gente valente. Amém? Isso aí, sobrevivemos sem quase nada. Entendeu? A nossa geração foi criada resolvendo problema. Hein? Você quer ver um dos problemas terríveis? Tabuada. Quando ia por sete, por oito. Ah, meu Deus. Sete vezes oito. Nossa, que tribulação. Você pensa que o propósito daquilo era só te ensinar matemática? Não. Ela fazia a sua mente evoluir. Aprendendo a resolver problema. Uma geração totalmente despreparada, gente. É o que nós estamos vendo hoje. Mais cedo eu aprender a lutar. Mais habilitado eu vou estar para as grandes lutas. Isso aí só depende de você. Não é do seu marido. Não é do seu pastor. Não é do governo. Não é de ninguém. É você e Deus. Para termos uma manhã melhor. Começa hoje. Então não tem privilegiado. O ano está terminando para todo que está vivo. E esse ano foi fantástico para muita gente. O meu amanhã vai ser extraordinário. O meu amanhã vai ser extraordinário. O meu amanhã vai ser extraordinário.